Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Família, primeiramente eu tô hypado e amanhã chega o blackout, família Já saiu coisa oficial no canal, vou trazer pra vocês Mas antes, família, quem quiser comprar super mais barato, chegando nessa sessão aí Comprando tudo aí, quiser chama no whatsapp Então vamos pro vídeo aqui, o vídeo tá totalmente insano, vocês vão gostar bastante Então bora aqui, site oficial do Call of Duty Mobile, vou aumentar aqui e vamos ver junto A gente já começa com a mítica aí, ó Olha essa arma que linda, começa assim, olha o mapa que lindo também, blackout Hypado e tô, família, isso é dois anos de clod Novas armas, arma do passe, arma mítica Nova 12, nova hus E é isso, família Isso é a nova cis, não deixa nos comentários se vocês estão hypados ou não Eles já trouxeram muito vazamento aí nesse vídeo A gente consegue ver muita coisa que vai chegar Essa arma tá muito linda, essa arma mítica Erei pegar, esse novo mapa tá muito lindo Isso aqui não tá parecendo o Call of Duty Mobile Olha como o gráfico disso aqui tá lindo Pra mim tá parecendo o Playstation 3, Playstation 4, fácil Parabéns aí o Call of Duty Mobile Tô hypado, bota aí nos comentários se o jogo tá liso pra você, você tá travando Se você tá hypado pra amanhã, amanhã 21h eu vou trazer muito vídeo, vou trazer live Vou tentar fazer um squad aí com a galera top aí, os youtubers que vocês tanto gostam Aqueles squadzinhos top que a gente faz Então já deixa o like, já ativa o sininho Bora, eu tô hypado, família Deixa aí quem tá hypado Quem não tô hypado, então não sei mais o que você quer Porque agora é dois anos de code, estão trazendo resgate, estão trazendo muita coisa aí Então agora é a hora, família Tamo junto, valeu, é nóis e fui